Liga aqui Diamante é cada vez maior, não me parece, véi Meio que esse mapa, véi Pelo menos não soube ter maior, né? Meu Deus Não sei como é que tá esse time não aí, véi Tô achando melhor os dos caras Enfim Pelo menos o cara tá com o gadget certo aí Daí estão Acho que tem jogo Ah, não sei Acho que o Grom vai matar muita gente, hein O Grom nível 11, hein Mas parece também que não faça nada É, coado aqui, derramar outro pro Grom Quero morrer logo no início Oxe, véi Olha lá, apanquei aeis Nem vi como é que o cara morreu O cara morreu sem gastar nem um gadget nem nada, véi Pegou seus pra fazer o que aqui? Eu vou tendo aqui e tô, véi É melhor jogar no range mesmo Meu Deus Meu Deus, o cara morreu sem gastar nada Como é que esse cara tava curando? Como é que ele curou de mil pra... mano É, vai perder logo, véi Que time merda, véi Que compre merda O cara pegou o feng O cara morreu sem usar nem o gadget Com a MZ em cima dele Como é que o cara consegue fazer isso, véi? A MZ tava em cima do cara O cara diga que feng Não conseguiu nem usar o gadget Só morreu Tipo assim, o feng tá afundando muito Ele não tá fazendo literalmente nada Ele não consegue dar nenhum tiro, basicamente Ele morreu sem dar nenhum tiro Não sei como, mas, né No meu time tudo aparece Tá aí O cara... mano O gron veio pra cima de mim O feng do meu lado E não conseguiu fazer nada Enfim, eu matei a MZ Que é o mais inútil do lá Não fez muita diferença, não Troquei aqui Sendo que não precisava trocar essa aqui, mano O feng tava lá em cima Ele era pra ele ter cobrado esse gron Mas aí o cara é muito ruim Vou ter que assistir agora essa batida, véi Vou ficar assustada com D1 Isso aqui, véi Eu disse que esses caras tão jogando Parece pior do que ouro E todo mundo tem um L mais alto que o meu Como é que pode? Não fecha a conta, véi Não fecha aqui o bagulho É a matemática, véi Isso aqui não parece D1 E os caras são pior do que eu Ou Os caras não parecem nem D1 E teoricamente eles tem um L mais alto que o meu ainda Não sei também como é que entendeu essa parte daqui, não Eu vou até olhar a luz, cara Porque não faz sentido, véi Isso aqui não parece a parte D1 Mano, era 2 ouro 3, véi Meu Deus 2 ouro 3 contra 3 ouro 1 E nós perdemos um milhado Meu Jesus Uma de cabarrões Relívio Vou procurar outra parte daqui, esse inferno É, uma parte é pior que a outra, mano Que diabos que ouro os uns são esses? Os caras pegaram o pernipoco em zona Tá aterrorizante jogar hoje Aterrorizante, véi Meu Deus do céu E no outro time ninguém pega um boneco ruim, véi Só pega um boneco bom No outro time eu tenho que jogar com pouco nível 11 Quem é que é o pouco nível 11, véi? Quem é esse de louco? Meu Deus do céu, véi Eu sei que vai ser outra derrota aqui, mas Sempre só do time que é os Os caras que não sabem nem pegar um boneco bom Só pega boneco nada a ver, véi Quem é que joga de pouco em zona, véi? Ninguém Acabou esse jogo aqui Não tem como uma Penny E um pouco ganhado Uma Ivy e um Fang no outro time, véi Os caras literalmente deixaram todos os bonecos bons no outro time E pegaram os bonecos ruins que tem no jogo Que, véi? Não conseguiu nem voltar, véi Como é que a pele não tá fazendo nada? Você tem 10 mil minions pra ele matar, véi? Pra dar dano Entender também Acabou já isso Dá vontade de quitar, véi, todo o game, véi Olha essa parte daqui, véi Não há balanceamento, véi Os caras só pegam boneco ruim, véi Quando é no meu time Quem joga de pouco em zona, meu Jesus O boneco não dá dano Não serve de nada O único mapa que dá pra jogar de pouco é, sei lá, véi Futebol E ninguém joga, véi Só jogar o boneco normal pra nadar, véi Acabou, acabou E o outro é de Penny, né, véi? Meu Jesus, véi Ai, que inferno O cara gastou o gueto e ainda morreu, né, véi Aperda Também os caras quase perdem por um pouco o Penny, véi É desde esse agora Eu penso que meu time errou O outro time consegue perder com as coisas roubadas, né, véi? E quando tem um feng no meu time o cara não faz nada, né, véi? É incrível isso É literalmente o mesmo boneco Mas quando é no outro time Os caras são literalmente Jesus e... E Buda jogando lá, véi Não erra nada Faz tudo, ganha duas lanes Só o jogo tudo aqui, só Ganhar menos o meu ponto Acabou, já Tá 2x1 Mas tamo na frente, véi Não sei por quanto tempo É morri Um guete do feng Vamos morrer aqui logo Acabou, já Os caras tão na lane 2x1 e tão perdendo pra uma if sozinha ali É... O jogo acabou nos piques, basicamente Então, vamos lá Tchau Tchau